Emoção Nestes corações Amigos Tantas situações Vividas Tão preciosas Nunca mais Se esquecer Mas perto estarei Música 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 Eu não vou esquecer Eu vou chamar, meu amigo Nós não começamos yet Uma coisa acontece quando nós somos juntos Quando eu olhe para você Eu pergunto por que Tem que ter uma hora Quando nós precisamos dizer o que Eu sou vivo quando estamos juntos Amigos para sempre You'll always be my friend Amigos para sempre You'll always be my friend Friends for life Not just a summer or a spring Amigos para sempre I feel you near me Even when we are that far Just loving you I'm this world can warm my heart Friends for life Not just a summer or a spring Amigos para sempre 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto